A imaginação cria a realidade. Palestra de Néville Goddard, dividida em 13 capítulos incluindo 6 históricos de casos. Para adquirir a versão livro digital, com o conteúdo completo, clique no link que está na descrição deste vídeo. Capítulo 9. Revisão. Seu mundo atual, reflete a soma total de tudo o que você acredita ser verdadeiro para si mesmo, e para os outros. Aquilo que você imagina ser hoje, segue em frente e o enfrentará no futuro. Se você esqueceu suas atividades imaginárias do passado, o que você vê aparecendo em seu mundo, indica o tipo de sementes que você plantou anteriormente. Assumir o sentimento de seu desejo realizado, é usar sua imaginação criativamente para trazer para o seu mundo, aquilo que você deseja experimentar. Você pode usar a arte da revisão, para mudar os efeitos de pensamentos e crenças anteriores. Se, por exemplo, você foi a uma entrevista para um emprego que realmente queria, mas depois soube que outra pessoa foi contratada, pode revisar a notícia para torná-la conforme o que gostaria de ter ouvido. Se você reage sentindo-se deprimido, ou assume qualquer outra atitude negativa, experimentará o mesmo tipo de rejeição no futuro. Suas reações, sejam elas positivas ou negativas, são criadoras de circunstâncias futuras. Em sua imaginação, você pode ouvir palavras parabenizando-o por conseguir um novo emprego maravilhoso. Esse ato imaginário agora segue em frente, e você encontrará essa experiência agradável no futuro. Ao revisar seu dia, é importante revisar cada reação negativa, para que você possa se lembrar dela como o que você gostaria que tivesse acontecido, em vez de armazenar essa memória como ela ocorreu. O que você pensa com sentimento ou emoção, é um fato real. Aquilo que você experimenta no mundo físico, é meramente uma sombra, refletindo a realidade de sua atividade imaginária. Portanto, quando você revisa uma conversa, uma experiência infeliz, ou uma qualidade sobre si mesmo, você está literalmente experimentando isso na realidade, sua consciência. O mundo externo é um reflexo atrasado do interior, e está confinado a uma dimensão do espaço onde os eventos ocorrem em uma sequência de tempo. A revisão, então, literalmente muda o passado. Substitui o que ocorreu no mundo exterior pela versão revisada. A cena revisada, então, libera seu efeito ao mudar os eventos futuros. Ficar remoendo irritações ou mágoas passadas, as perpetua e cria um círculo vicioso que serve para confirmar essas emoções negativas. O círculo pode ser quebrado começando agora, a revisar qualquer coisa que você não deseja mais sustentar em seu mundo. Ao revisar o passado, você se livra de qualquer efeito que possa ter sobre o seu futuro. A revisão é verdadeiramente a chave, que pode ser usada para destrancar as portas que o mantiveram preso em um determinado estado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente.